Paulo Vida, eu acho que tem um lugar ali que dá pra subir, cara. PV, me chama de PV, Paulo. PV, eu acho que tem um lugar ali que dá pra subir, cara. Volta de novo, ficou ruim. PV? PV, eu acho que tem um lugar ali que dá pra subir, cara. De novo. PV, eu acho que tem um lugar ali que dá pra subir, cara. De novo. PV, eu acho que tem um lugar ali que dá pra subir, cara. Por aqui, querido? É ali. Ó. Aqui? É. Olha lá, tem um cara lá em cima já. Ah, então ali que dá pra espiar? Sobe, pula. Será que a gente consegue pular ali a grade? Eu não dei conta de subir, vejo as minhas mãos, o fenômeno está lá em cima, fenômeno! Desce meu querido, ele está passando mal, eu acho que ele vai desmaiar, ai ai ai, vai desmaiar, calma, ai, segura, 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 tá tudo bem aí, fenômeno? Você está vendo o treino da seleção aí, fenômeno? Quem está aí, fenômeno? Galvão! Qual o Galvão? A Grécia! Eu vou tentar subir lá de um outro jeito, peraí! Galvão! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.